O melhor de Portugal está aqui, Cordeiro Natuga. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o favor de Deus esteja sempre com você e toda a sua família. Mais uma vez, estamos aqui, um dia hoje muito chuvoso aqui em Portugal, bem assim frio, um friozinho bem gostoso. A chuvinha fina caindo aqui em Portugal e mais uma vez estou aqui meditando aqui na Palavra de Deus em uma passagem muito valiosa. Que o Espírito Santo nos revela através da Palavra de Deus algo muito importante para a nossa vida. Eu gosto muito de todos os dias, pela madrugada, pela manhã, assim que eu tenho tempo, né? Estar buscando meditar na Palavra, buscando a presença de Deus, estar na presença de Deus. Ter um pouco mais de intimidade com Ele, né? Buscando revelação da parte do nosso Deus, da parte de Jesus, através da Palavra dEle, que é a Bíblia Sagrada. E hoje eu pude ter o privilégio aqui de receber da parte de Deus esta Palavra aqui, maravilhosa, que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Essa Palavra, ela está aqui em 1 Pedro, capítulo 1. O livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você pode estar aí conferindo na sua Bíblia, né? Depois, meditando também nesta Palavra. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. A Palavra de Deus, ela diz assim, ó. Partido do capítulo 1, verso 3. Ela fala assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Maravilha de Palavra, né, meus irmãos? Maravilha de Palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Uma esperança verdadeira, né? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, muitas pessoas por aí estão perdendo a esperança, né? A esperança no trabalho, a esperança na vida sentimental, na vida financeira, na saúde. Estão deixando aí a esperança morrer. Mas, Deus nos fala que nessa palavra, que mediante a ressurreição de Cristo, né, ele nos regenera para uma esperança viva. Ou seja, através de Jesus, por meio de Jesus, nós nunca podemos perder a esperança. Nossa esperança, ela é realmente viva, ela é verdadeira, ela não morre. Para uma herança que jamais poderá perecer ou perder seu macular. Herança guardada nos céus para vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Meus irmãos, nós nunca podemos perder a esperança em Deus, em Jesus. E temos que sempre estar fortalecendo a nossa fé, a cada instante, a cada momento. Pelo poder da palavra, pelo poder de Deus, que é quem nos protege. Mediante a nossa fé, na palavra, na ressurreição de Cristo, na esperança viva, nós somos protegidos. Nós somos protegidos pelo nosso Pai, protegidos pelo nosso Deus. Portanto, que esta palavra venha falar fundo aí ao teu coração e que possa te fortalecer, que a sua esperança seja cada vez mais vivificada e que você possa tomar posse dessa herança guardada no céu. A verdadeira herança, que é a nossa salvação. Que, mediante a fé, nós possamos estar, a cada instante, guardados e protegidos pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus e do Espírito Santo. Creia, meus irmãos, creia nesta palavra, creia no poder de Deus, creia na ressurreição de Cristo e tenha fé, tenha a sua esperança viva no nosso Deus, que você vai alcançar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira vida, a salvação que já está garantida para mim e para você, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Eu não sei o que está acontecendo com você hoje, o que você tem passado, o que está passando, o que está acontecendo na sua vida, às vezes no seu trabalho, nos seus negócios, na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, algum problema na justiça, alguma dificuldade financeira, algum problema de saúde, eu não sei, mas eu tenho certeza que o nosso Deus sabe e Ele é poderoso para te curar, para te libertar, para te livrar, para te abençoar, para te prosperar, para realizar o milagre, resolver, seja qual for o problema na tua vida. Eu creio, eu creio no nosso Deus, eu creio na misericórdia dEle, no amor dEle e no sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário. Eu creio no poder do sangue de Cristo, creio que Ele pode te abençoar, Ele pode resolver qualquer situação que você esteja passando com dificuldade neste momento. Tá bom? Por isso eu oro neste momento, para que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Jesus e o Espírito Santo possa estar te abençoando, possa estar te renovando a cada instante, possa estar resolvendo tudo aquilo que precisa ser resolvido na tua vida. Que os milagres que você necessita sejam reais e verdadeiros a partir de agora. Que eles se realizem por completo na tua vida. E que a prosperidade alcance a você neste momento, em todas as áreas da tua vida. Eu oro ao Pai. Eu oro a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo neste momento. Que seu dia hoje seja maravilhoso e abençoado por Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E não se esqueça de nos ajudar deixando aí um like, se inscrevendo no nosso canal, deixando um like, compartilhando esse vídeo com pelo menos mais sete amigos, mais sete contatos seus, e mais sete pessoas, para que eles também possam ser alcançados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, que é maravilhosa e poderosa e milagrosa. Em nome de Jesus. É a palavra que revela, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. É Deus falando comigo e com você. Compartilhe este vídeo, tá bom? Comenta também, tá bom? Estamos aqui para estar sempre te servindo em Cristo Jesus. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Basileu Cordeiro, direto daqui de Portugal. Glória a Deus!